Os cursos para maiores de 14 anos de idade capacitam os alunos a atuar no mercado de trabalho como profissionais. Depois de cerca de dois meses, eles já podem incrementar a renda da família com o novo trabalho. Ao todo, são quatro cursos que abrem as inscrições. São eles, operador de tratores, instalador hidráulico, padeiro e informática básica. O projeto que oferece os cursos gratuitamente à população é uma parceria entre a Secretaria de Ação Social, o SENAI e o Ministério Público. Esses cursos são para direcionar o pessoal, principalmente do Bolsa Família, essas pessoas que estão desempregadas, auxiliar essas famílias a estarem tendo independência, para que elas possam trabalhar e tirar uma renda própria. E logo mais acaba tendo o desenvolvimento da cidade, do município. Os interessados em se inscrever nos cursos devem procurar a Secretaria de Ação Social, das 7 às 11 horas, ou o SENAI, que fica ao lado do Centro de Ressocialização, das 13 às 22 horas. O ano passado nós abrimos essa oportunidade de 100 vagas, então foi um sucesso. Muitas pessoas já estão trabalhando na área, na área de elétrica, de pedreiro, industrial, entre outras, confeiteiro, entre outros cursos. Então é um feedback muito bom para a cidade, porque nós precisamos desses profissionais.